Boa tarde, Piazana! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre LCA. Letra de Crédito do Agropecuário. Letra de Crédito Agropecuário. Então, falei no LCI sobre o vídeo passado, mas hoje a gente vai falar sobre o LCA. Basicamente, o LCA visa fomentar a agricultura no país, ou seja, um produtor rural, um agricultor quer crédito para comprar um equipamento agrícola, para adquirir terras, para adquirir insumos, para adquirir sementes. Ele vai lá no banco e ele vai pegar o empréstimo. E você que comprou títulos de LCA vai ser remunerado, vai receber dinheiro para isso. Ele pode ser prefixado ou ele pode ser indexado pelo CDI também. Assim como a LCI, a LCA, elas são parceirinhas, andam de mãos dadas. Ela também tem isenção de imposto de renda e isenção de IOF. Então, o dinheiro que você receber vai ser seu. E, além disso, ela também tem garantia pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, a gente não fala nesse canal só sobre a renda variável, a gente não fala só sobre cripto. Eu estou trazendo um pouquinho de renda fixa para vocês também. Então, basicamente, isso é uma LCA. Visa fomentar a agropecuária, o agronegócio do nosso país. Beleza? Então, assim como o LCI, às vezes você vai investindo um título lá que vale 95, 98 do CDI, vai equivaler a um título que vale 108, 110, 115 do CDI e do CDB. Por quê? O CDB vai ter imposto de renda e a LCI e o LCA não. Beleza? Então, é uma boa alternativa aí para quem está buscando uma renda fixa. Se você está buscando também dar mais um passo, ter mais conhecimento, ter mais sabedoria, eu estou lançando o meu curso sobre criptomoedas, sobre criptoativos, sobre esse universo cripto. É um conteúdo bem legal, é um conteúdo que eu estou preparando com muito carinho para vocês. E quem se inscrever aqui pelo YouTube, por esse vídeo no pré-lançamento, o link está aqui na descrição. Eu vou te dar um cupom, eu vou te dar um voucher de 50% de desconto para você adquirir esse curso. Beleza? Então, era isso. É esse o nosso recadinho de hoje. Você vai mandar esse vídeo para o seu amigo que ainda não sabe o que é uma LCA. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.